Por que ir ao salão de beleza se tudo o que você precisa pode caber dentro do seu prato? Sim, acredite! Uma pele hidratada, cabelos sedosos e volumosos e unhas fortalecidas também estão diretamente ligados à qualidade da nossa alimentação. Ficou curioso em saber o porquê? Então fica aqui comigo! Olá, aqui é a Luciana, nutricionista esportiva e funcional e você já deve ter ouvido que a beleza vem de dentro, não é? Médicos e nutricionistas assinam embaixo. Os cabelos, unhas e pele são formados por vitaminas, minerais e proteínas. Na falta de algum desses nutrientes, o aspecto da pele e do cabelo podem piorar e muito. E vamos combinar, não há como negar que cuidar da aparência dá um up tanto na autoestima. E uma boa alimentação equilibrada, natural e colorida ajuda a regular o organismo, deixando o corpo mais forte, sempre com uma aparência mais limpa e jovial. Agora chega de enrolar e vamos entender quais alimentos podemos incluir na nossa alimentação e deixar um pouco de lado aqueles produtos estéticos que nos prometem milagres. Esses alimentos alaranjados são importantíssimos para a renovação das células e recuperação dos tecidos. ricos em beta-caroteno, os alimentos de cor laranja como cenoura, mamão, manga, abóbora, ajudam a manter a pele viçosa e aveludada. A queratina é responsável pelo fortalecimento e brilho, entre outras funções. Essa proteína dá aquele aspecto bonito aos cabelos e à pele. É encontrado na carne branca, leite e bebida de soja. É ótimo para deixar sua pele bem lisinha, pois providencia fibras para o seu intestino funcionar bem. Ainda contém vitaminas A e do complexo B, que ajudam na renovação celular, que é aquela troca de células da epidemia que acontece pelo menos uma vez por mês. Além disso, é ótimo para saciar a fome. Você pode consumir em forma de lanche, com casca e tudo, todos os dias. Além do mais, a maçã também ajuda a limpar os dentes e gengiva. Esses nutrientes têm função antioxidante, que protege as células da ação danosa dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento do organismo. A vitamina C também participa da formação do colágeno, uma proteína responsável pela firmeza da pele. E pode ser encontrado em frutas como laranja, goiaba e acerola, além dos vegetais crus de cor verde escuro. A vitamina E está em óleos vegetais, no germem do trigo, nozes, sementes, grãos inteiros e nos vegetais verdes. Já o selênio é facilmente encontrado nos pescados, cereais, carnes, ovos e principalmente castanha do Pará. Refrescante e deliciosa, a fruta contém 95% de água, sais minerais e vitaminas. Por um lado, ajuda o seu corpo a eliminar as toxinas, pois é diurético. E por outro, por conter muita água, é um excelente hidratante, inclusive da pele que ficará super macia. Para que seus cabelos e unhas cresçam saudáveis, são necessários diversos nutrientes. Entre eles, o colágeno presente na gelatina, que ajuda na cicatrização e regeneração dos tecidos e cabelos. Deixe os fios brilhantes e saudáveis. Unhas quebradiças ou esbranquiçadas são sinais de falta de cálcio, zinco e magnésio. Para resolver esse problema, encha o prato de brócolis ou couve de bruxelas. Essa receita vai deixar suas unhas lindas, macias e brilhantes. Nutriente que tenha relação com a manutenção de uma pele saudável, pois é necessário para o processo de cicatrização e de produção de colágeno. O zinco também estimula o crescimento de pelos e a produção de novas células. É encontrado nas carnes, aves, frutos do mar, laticínios, feijão e lentilha. Mais do que deliciosa, essa fruta tem uma porção de compostos benéficos. O morango é riquíssimo em antioxidantes e contribui com fósforo, magnésio e potássio. Esse trio de nutrientes é fundamental para o sistema nervoso e ainda ajuda a manter por muito tempo a saúde muscular. Vale mencionar também a boa concentração de vitamina C. Em alto no nosso corpo, ela é capaz de blindar o sistema imunológico e afastar encrencas como resfriados. Essa fruta também pode servir para o preparo de hidratação capilar caseira. Os resultados impressionam, proporcionam brilho e maciez para suas madeixas. O morango também é utilizado na confecção de máscaras faciais. Basta adicioná-lo a uma mistura de iogurte e aveia e essa hidratação vai agir de forma benéfica à pele. Quer ter acesso a esse conteúdo em forma de e-book? Basta pôr o seu e-mail aqui embaixo nos comentários que eu mesmo encaminho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão basta pôr aqui nos comentários. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.